Bom, seguindo em frente, uma notícia que tem algo de preocupante. Preocupante? O agora vice, candidato a vice-presidente na chapa com o Lula, Geraldo Alckmin, disse que ele quer indicar pessoas para colaborar com a coordenação da campanha e do programa do governo do PT. Ele, particularmente, está preocupado em contribuir na elaboração de um programa de parcerias público-privadas, PPPs, que é algo que ele desenvolveu aqui enquanto governador do estado de São Paulo. Ela é experiente. Ele criou aí uma lei, que é uma forma para, segundo ele, é um fundo para garantir que empresas privadas participem de projetos do estado. Mas é, na verdade, uma privatização light, no fim das contas. Como o Lula não quer privatizar, ele está criticando as privatizações, o Alckmin propõe a privatização light. É um negócio horrível. Você vê que o problema não é só que ele é um vice, ele vai encher o saco também com o negócio do programa. Ele vai querer interferir no programa da candidatura do Lula. E o programa do Alckmin é um programa péssimo. É um programa neoliberal, é um programa antipovo e tal. É muito ruim isso daí. É ridículo. O Alckmin quer ter uma participação ativa no programa do Lula. A gente não precisa nem relembrar o histórico do Alckmin aqui e tudo mais. O cara é um tucano. Ele quer ir dar poder para os tucanos, utilizando a candidatura do Lula. O que o Lula, as bases do PT ou o povo vai ganhar com isso daí? Nada. É um obstáculo, inclusive, para a campanha do Lula. A gente tem que deixar isso muito claro. O nosso apoio à candidatura do Lula é incondicional, mas o Alckmin não tem que encostar o dedo no programa do Lula. Quem tem que definir esse programa é o povo. São as bases populares, são os sindicatos, são as organizações do movimento estudantil, etc. O Márcio, olha, já ia te chamar de Alckmin, Márcio. O Alckmin não tem que embochar nem mais nada na campanha do Lula. Deixa eu chamar o Alckmin de Márcio. É um elogio. Não, é isso aí. Então, é um problema, é muito grave isso daí. Então, é preciso destacar, é preciso criticar. Ele podia ser aqueles vices que nem os vices que o Lula colocava antes, que o cara não falava nada, não aparecia. O cara está furgado o suficiente para querer opinar. É. É muito ruim, é muito negativo isso daí, essa situação.